Boa noite. Boa noite. O primeiro-ministro teceu hoje duras críticas ao exercício do 14º Governo Constitucional. Foi durante o debate sobre o Estado da Nação na Assembleia Nacional. A sessão foi solicitada pelo Governo para discutir assuntos relevantes de interesse nacional e foi aproveitada pelo primeiro-ministro para falar do Estado em que encontrou o país logo que assumiu a governação a 12 de dezembro transato. Gabriel Costa fala de um São Tomé-Príncipe que se vinha afundando a passos largos e apontou à saúde, concretamente o Hospital Aires de Menezes, como uma das maiores vergonhas da governação de Patrício Trovoada. O hospital foi a maior vergonha da desgovernação do 14º Governo. Se há um dos problemas que matemoriza e que me tira o sono, é realmente o problema da saúde, a situação da saúde. Uma situação de veras calamitosa. Duas semanas depois de termos sido investidos nas funções de governar o país, não havia oxigênio no hospital. Não havia oxigênio no hospital. Não havia consumíveis, reagentes, luvas, como hoje não há. E quando olharmos para a execução orçamental de 2012, verificámos que o Estado de São Tomé-Príncipe dispendeu 20 bilhões de dobras em termos de execução orçamental com a importação de medicamentos, ou a importação versus compra de medicamentos. 20 bilhões de dobras em termos de medicamentos. 20 bilhões de dobras em termos de medicamentos. 20 bilhões de dobras em termos de medicamentos. Mas, para além desse aspecto, verificámos que há uma dívida para com a Infarma na ordem daquilo que é superior a 300 mil euros. Mais de 100 mil euros de dívida com a Valflor. É na média. Portanto, uma situação de veras preocupante. As Forças Armadas é outro setor que conhece carências gritantes. Hoje, não há material de acortelamento. Os militares não têm farda, botas. Para comerem, é preciso que eles façam turno. Porque não há pratos e talheres suficientes para toda a gente comer ao mesmo tempo. Não há veículos. Falta tudo. Falta tudo. E, sobretudo, um clima que não é favorável no seio das Forças Armadas. Situações de injustiça. Entretanto, nós vimos a distribuição de alguns carros. Não estamos contra os carros para as fias. Não é nada disto. É preciso que isso não se faça no espírito de clientelismo e que não se comparece com o mando vertical que deve existir a nível das Forças Armadas. Uma situação que, segundo o Primeiro-Ministro, deve ser lidada com responsabilidade para que se tenha umas Forças Armadas republicanas ao serviço da democracia. Gabriel Costa acusou Patrícia Trovoada de utilização indevida do dinheiro dos Estados. Em causa está uma dívida contraída com uma revista em nome do país no valor de 169 mil euros. Será que alguém que pretende explicar sem complicar é capaz de explicar-me porquê que se tomam 169 mil euros do Estado sobre a capa da promoção do país e se contraem uma dívida com uma revista com uma revista escrita em alemão onde se faz a propaganda, efetivamente, do chefe do governo que ele vem que ele vem que ele vem na primeira capa e por isso é que dizem que eu estou a fazer ataque à figura do Primeiro-Ministro. Não é nada disto. Eu não ataco nem odeio ninguém. Eu, o que estou a dizer é que isto, para mim, constitui uma anomalia. Isto, para mim, constitui uma anomalia. Isto custou 192 mil euros que, numa carta, o Sr. Ministro o Sr. Ministro das Finanças endereçou a empresa Vision o Sr. Ministro Amélio Ramos Muito obrigado. O Sr. Ministro Amélio Ramos enviou a visão dizendo que o Banco Central a 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 Boa Vida deveriam compartilhar do pagamento dessa revista sem que eles tivessem sido previamente consultados. Resultado só a HBD é que pagou 30 mil euros e disse manifestou a sua insatisfação porque não tinha dado o seu assentimento para ser vinculado ao pagamento desta dívida com a qual não tinha nada a ver. Porque e também comprimo, né? Teve direito isto deve ser das coisas mais caras que eles devem ter pago. O que teve direito é uma esta parte com o chamado Homem da Lua isso custou-lhe 30 mil euros. Não gostou da brincadeira e disse que não que não voltassem a repetir a cena. As outras instituições disseram nós não pagamos não fomos tidos nem achados não pagamos. Então este governo recebeu uma nota proveniente do jornal do representante do jornal a dizer que eles reclamavam ao Estado de São Conense o pagamento de 162 mil euros. Quer dizer quando eu não tenho experiência no hospital quando eu não tenho mecanismos essenciais eu vou tirar 162 mil euros para poder pagar esta brincadeira? As viagens de Patrícia Trovoada durante o seu mandato de pouco mais de dois anos custaram ao país cerca de 400 mil dólares e foi um dos assuntos aflorados por Gabriel Costa na sessão plenária da Assembleia Nacional. São os gastos com as viagens do meu predecessor Patrícia Trovano de 16 de agosto a 31 de dezembro de 2012 de 2011 de 10 até 2012 os gastos rondam os 398 mil 991 quase 400 mil dólares. Foram 52 viagens 12 em 2010 22 em 2011 18 até outubro de 2012. eu não estou a inventar nada é o Estado da Nação. O anterior governo recusou assinar um donativo de 8 milhões de dólares a favor do país bem como o acordo do donativo do arroz do Japão atitudes caracterizadas por Gabriel Costa de má fé. Dizem que são amigos do povo e sobretudo do povo pequeno. Vamos provar o contrário porque quem é amigo do povo pequeno não pode recusar assinar o acordo do donativo do arroz do Japão. Os japoneses vieram eles ainda estavam no poder não assinaram deixaram deixaram que os emissários dos japoneses fossem embora. Nós tivemos que fretar um avião. malabo malabo livre-vivo para que a senhora ministra dos nossos estrangeiros pudesse negociar com as autoridades do Japão para assinar um acordo que de má fé porque eles sabem que este acordo era necessário para nós obtermos obtermos o arroz proveniente do Japão. Fizeram mais. O ministro Américo Ramos encontraram-se a caminho de Túnez para assinar um donativo na ordem de mais de 8 milhões de dólares da ajuda do donativo do governo a São Paulo e o Príncipe recebeu ordens do chefe do governo Patrício Trovano para regressar para não assinar quando nós sabemos que isto era extremamente importante para ajudar São Paulo e Príncipe cujo orçamento depende de mais de 90% da ajuda externa. Mas esses indivíduos assinaram coisas no período suspeito. Em 4 de dezembro eles assinaram um acordo no domínio da saúde. O dinheiro destinado a dar créditos aos jovens empreendedores foi utilizado pelo anterior governo. A denúncia foi feita também pelo primeiro ministro Gabriel Costa. Andaram a dizer aqui aos 4 ventos que havia uma verba para o imperadorismo jovem e que nós éramos os responsáveis por não continuidade desse processo. E o senhor Abnildo que foi secretário de Estado é uma das pessoas um pouco incendiárias das declarações que faz utilizando a rádio tropicana como palco. Nós não somos repressivos. Nós gostaríamos de ir aqui se fizesse aqui de uma forma contraditória. Mas covardemente eles preferam escolheram a via do panfleto e se fica-lhes bem o problema é deles. Nós fomos ver onde estava esse dinheiro. e chegamos à conclusão que esse dinheiro foi utilizado pelo 14º governo de Patrício Trovada para outras coisas. E nós temos a contabilidade. Os deputados consideram que é preciso responsabilizar os representantes do anterior governo pelas irregularidades cometidas. As denúncias feitas pelo Primeiro-Ministro mereceram reação dos deputados das diferentes bancadas que sustentam o governo. Foram aqui ditas coisas do Sr. Primeiro-Ministro que eu espero porque nós estamos num Estado de Direito Democrático temos instituições com responsabilidades e há coisas que foram ditas aqui que não podem ficar aqui têm que ser levadas até às últimas consequências. Sempre no respeito à lei no respeito à dignidade que o povo santomense merece e que nós todos merecemos. Essa passagem do governo desse lugar do governo constitucional cheira o efeito da invasão bárbara à Europa do século 13, 14 parece que houve uma invasão que destruiu tudo até o património da humanidade. Toda a gente espantou quando o senhor falava sobre isso quem não ficou espantado é este senhor deputado Pires Neto porque conheceu o peixe e este peixe é o colimpiambalado muito perigoso portanto não me admirava por isso que eu já o conheci. o que eu só posso dizer ao senhor primeiro ministro que o senhor tem que continuar e autorizar-nos que nós vamos chamar o ministro um por um cada um vem nos dizer coisa do seu ministério e isto não vai passar por aqui vai ficar por aqui eu quero dar continuidade a isso que disse o senhor deputado que a coisa tem que ir até a última consequência porque na outra hora não sei se os senhores ainda lembram disso que qualquer uma pessoa que critica o primeiro ministro logo vem o senhor ex-procurador da república que estava encapuçado com o partido do ADI a defender e a fazer um julgamento antecipado a dizer que essa informação deveria ser 3, 4 meses de cadeia 5, 7 anos não sei lá quer dizer ele vinha fazer o seu hoje e portanto esqueceu-se que o seu chefe estava aí atrás a fazer muita coisa e portanto não vamos pagar por aí os deputados da ADI foram convidados receberam a convocatória sabiam de que assunto se tratava era importante que eles estivessem aqui para ver o contraditório senhor primeiro ministro nós estamos tanto quanto preocupados não apenas com aquilo que aconteceu cá que nós podemos controlar facilmente mas aquilo tem que estar a acontecer lá fora quando um cidadão que diz ser efetivamente amigo do povo e do povo pequeno repetidas vezes dizia isso está a movimentar-se numa perspectiva de descredibilizar o estado santomense dificultando o governo na busca de soluções para resolver o problema do país este cidadão deve ser responsabilizado tem alguma razão alguns dirigentes temerem pela nomeação da nova procuradora da república acho que alguns panfletos que eu vi antecipando algumas questões é porque sabiam o que é que vem aí mas isto não pode fazer ou nem pode ser motivo de recuo tudo o que for mal gerido que foi mal gerido e que foi algo que indicia algum crime ou que precisa de ser esclarecido enviar ao setor adequado Assembleia Nacional no debate do Estado da Nação Mais pormenores sobre a sessão plenária de hoje nos próximos serviços noticiosos O Ministério da Agricultura Pescas e Desenvolvimento Rural fez hoje a entrega de seis tratores as diferentes cooperativas de produção agrícola o ato foi presidido pelo ministro António Dias As cooperativas de produção do cacau e do café biológico da baunilha e da pimenta pelo mérito alcançado nos trabalhos desenvolvidos receberam hoje do Ministério da Agricultura Pescas e Desenvolvimento Rural seis tratores como forma de melhorar a qualidade de produção e exportação dos produtos Esse gesto do governo não deve ser visto como uma finalidade Se o governo faz esse gesto às cooperativas também em contrapartida queremos resultados Por essa razão é que no que concerna a SECAB o objetivo será de atingir mil toneladas de cacau No que concerna a SECAC11 o objetivo será de atingir 250 ou 300 toneladas de cacau No que concerna a SECIPA o objetivo será de 80 a 100 toneladas de pimenta E no que concerna a SECAFERB o objetivo será de 150 a 200 toneladas de café biológico Logo é uma responsabilidade acrescida que vocês tenham Não podem pensar que receber um trator está tudo muito bem Tem que saber que agora vocês têm muito mais responsabilidade de trabalhar com vista ao incremento da produção e da produtividade Os produtores das cooperativas agrícolas reconhecem o gesto do governo por isso se comprometem em tudo fazer para preservar o bem ofertado e aumentar a produção agrícola no país Gostaria em primeiro lugar de agradecer o governo por este grande gesto em nos conceder hoje este apoio trata-se do meio rolante que tanta falta nos fazia e pensamos que com este meio rolante vai minimizar as nossas necessidades e facultar as nossas tarefas junto aos produtores e agradecer ainda mais o nosso ministro da agricultura portanto a pessoa que nos representa que continua com essa dinâmica e ter uma visão especial a nossa classe os agricultores estamos incentivados em trabalhar e para contribuir para a melhoria das condições do nosso país é um meio rolante um trator que deixava-nos muita falta muita falta porque os agricultores necessitam muito e para nós os agricultores produtores de pimenta sentimos muito com o reaparecimento do ministério do ministério da agricultura é aqui que nós estamos a confiar e diremos que estaremos pronto para responder porque o pagamento desse trator será com o aumento da produção o ministro da agricultura aproveitou o momento para encorajar os pequenos agricultores no que concerne ao governo de que faço parto e além disso se calhar não vale a pena dizer palavras é só uma questão de tempo eu acho que nós estamos em muito boas condições para poder fazer um bom trabalho para os pequenos agricultores e eu estou muito otimista que no mínimo dentro de um ano nós vamos poder contribuir para a melhoria da vida socioeconômica do pequeno agricultor há muita gente que pensa que a pobreza é uma fatalidade que nós os santumenses não temos condições para dar prova e que algo do pequeno agricultor ou algo do pescador não funciona e eu acho que nós estamos em condições de inverter essa tendência O Ministério da Agricultura vai oferecer ainda um trator a Sepiba na Ilha do Príncipe bem como dois tratores ao Centro de Apoio e Desenvolvimento Rural KDR Um grupo empresarial alemão manifestou interesse em investir no país particularmente na região autónoma do Príncipe interesse manifestado ao presidente do governo regional José Cardus Cassandra é um grupo da indústria metalmecânica alemã que está estabelecido em mais de 100 países e de fato o nosso foco agora mesmo é começar a parece São Tomé e Príncipe uma parte muito segura uma parte muito interessante e talvez seja o ponto de partida para que a empresa possa expandir-se por todo o arco de África do Oeste está no país para realizar residência artística a Associação Portuguesa Pantalaça o pontapé de saída foi dado hoje no Instituto Diocesano de Formação IDF O que é residência artística? Conseguimos criar um espaço onde as pessoas estão em criação ao mesmo tempo estão em apresentação e em interação com o público temos momentos em que cada um está a criar as suas próprias artes outros momentos em que está a mostrar isso ao público e durante um mês fazemos isso uma residência A Associação Cultural Pantalaça é uma organização que tem como objetivo desenvolver projetos em torno do espaço cultural lusófono O objetivo principal é mesmo conseguirmos fomentar ligações tanto na educação como na cultura de Santo Mense conseguirmos começar um diálogo que esperamos que seja só o início e conhecer mais sobre a cultura de Santo Mense para nós também vamos aprender muito com o projeto e por outro lado ensinar um pouco daquilo que sabemos no caso temos artistas de plásticos temos pessoas que constroem audiolivros temos músicos eu tenho este projeto de poesia conseguimos partilhar um bocado com as pessoas É pela primeira vez que o grupo realiza um projeto com esta dimensão Desta dimensão e connosco a sair de Portugal para estar em residência é a primeira vez já fizemos ao contrário também nos deu muito trabalho que foi receber uma banda de São Paulo de Brasil em Portugal durante um mês mas nunca sermos nós em residência e é uma experiência bem intensa A atividade teve início na escola IDF e irá procurar outras escolas do país O projeto é muito complexo é grande são oito áreas dentro de um só projeto e essas áreas tinham que ser articuladas com várias escolas nós vamos estar na Patrícia Lumumba no Politécnico Estudo Superior Politécnico o IDF mas também vamos estar na escola portuguesa a escola primária de ensino português são várias escolas É um marco que vai para Santo Mé uma boa coisa porque vai expandir o nosso país não só porque um Santo Mense com uma boa que seja bom na poesia o que poderá acontecer poderá expandir-se para outros países levando o nome de Santo Mé Achei muito giro como a professora Raquel Lima nos declamou um poema da sua autoria foi lindo foi liberal falou-nos bem foi uma coisa linda A Associação Pantalaça vai permanecer no país cerca de um mês Hoje é dia dos namorados o romance dos São Tomenses para conferir mais adiante neste informativo da televisão São Tomense TVS Já lá vamos O Sporting do Príncipe deixou ontem a região autónoma do Príncipe rumo a Nigéria onde vai defrontar a sua adversária do Ranger já no domingo no jogo da primeira mão da primeira eliminatória da Liga dos Campeões Africanos É a primeira deslocação de um clube da região autónoma do Príncipe para uma competição ao nível internacional Sporting e Clube do Príncipe deixou na noite desta quarta-feira Ilha de Príncipe rumo a Nigéria onde vai defrontar com o Ranger de Nigéria a primeira mão da primeira eliminatória do jogo a contar para a Liga dos Clubes dos Campeões Africanos Quero mais uma vez aproveitar a oportunidade de agradecer a todos aqueles que de uma forma direta ou indireta contribuíram para esse feito inédito a nossa partida para a capital de Santo Mê e especificamente ao governo regional que também contribuiu bastante para que isto tornasse a realidade e creio que nós vamos com uma convicção de bem demonstrar o bom futebol a nível regional não só como também a nível nacional e acredito eu que os meus atletas estão confiantes e o grupo todo está confiante para com dignamente representar Santo Mê e Príncipe os leões do príncipe deixaram a ilha do navio príncipe hoje é dia dos namorados no país a data não passou despercebida a reportagem com Genesval do Nascimento Américo Seita e Aurelia Seita um casal de namorados com largos anos de experiência de vida conjugal consideram que namorar é saber dar e receber o segredo do amor é saber enquadrar o entendimento entre duas partes o diálogo são as coisas que mais é o componente melhor do namoro enquanto o namoro sem diálogo desde o princípio não pode haver namoro não pode haver amor não pode haver fidelidade não pode haver nada através desse diálogo também ter aceitação podemos dialogar e não ter aceitação da parte dele isso ajuda quando tem aceitação da parte dele ajuda muito essa convivência e para os jovens o que os jovens devem fazer o melhor como é que os jovens devem namorar no tempo atual é o que ele disse namorar pensar no futuro não pensar no sexo foram vários anos de namoro que resultou numa relação com raiz profunda Bomedien de Carvalho e Irene Castelo Davide são jovens namorados que se preparam para uma vida conjugal há dois anos que estão juntos e começam a aprender os ingredientes para uma boa relação familiar namoro é a preparação é a preparação é o tempo que a gente vai se conhecer melhor não digo todos os defeitos porque ninguém vai abrir tudo né mas eu digo conhecer uma boa parte de conhecer a pessoa bem saber o que a pessoa quer conhecer mesmo a pessoa na medida em que nós nós acreditamos na pessoa na medida em que nós sabemos de antemão o que queremos pode crer que que o namoro é ele mais mais bem visto e mais bem vivido portanto eu acredito que que a partilha amizade troca de experiências acima de tudo no namoro é o melhor o amor e o respeito mútuo são ingredientes fundamentais para uma boa relação conjugal entretanto muitos jovens ainda namoram sem aperceberem-se da importância do namoro namorar é uma coisa normal eu não sei namorar eu não sei o que é que fazes com o teu namorado? beijar bom, eu não tenho namorado né uma pessoa quando tem namorado beijar passeia só falar beijar passear mas com que fim com que objetivo? objetivo não sei como é que deve ser vivido o namoro? com amizade respeito confiança carinhos o sexo faz parte do respeito ou desrespeito no namoro? faz parte do respeito do namoro também faz parte do namoro o que é que significa namorar? namorar é um fruto de romance é como um casal gosta só isso um comportamento que tem resultado em consequências desagradáveis como a contaminação com o vírus do HIV e a gravidez precoce entretanto para se cultivar uma relação conjugal com resultados frutíferos é preciso que o sentimento de amor e de compreensão estejam acima de tudo isto é o que defendeu o casal seita diálogo é diálogo entendimento familiar o diálogo é o principal enquanto havendo diálogo tudo cura bem até inclusivamente nas igrejas não é só igreja católica mas em várias igrejas dizem que bom entendimento é haver diálogo na escola Maria Manuela de Margarido jovens se concentraram para festejar a data o momento foi vivido com muita alegria o santo Valentim foi um padre protetor dos namorados a sua beatificação aconteceu devido a especial atenção que sempre se dedicou aos casais apaixonados na altura em que o casamento era proibido pelo imperador Claudio II durante a grande guerra uma prática que foi descoberta e Valentim foi preso e condenado a morte e o verdadeiro significado do dia de São Valentim tem sido desvirtuado nos últimos tempos a constatação é do bispo da diocese de São Tomé que deixa um conselho neste dia consagrado aos namorados por tudo que nos últimos tempos andam a sua volta o bispo da diocese de São Tomé considera que o dia de São Valentim santo padroeiro dos namorados tem sido celebrados nos dias que correm ao estilo de Coca-Cola começou a tornar-se mais um dia de vender coisas do que propriamente dar um significado correto a esse dia até porque a própria relação homem-mulher de hoje acaba tantas vezes por ser transformada apenas numa relação física numa relação muito erótica etc etc No entanto o dia de São Valentim continua a ter o seu significado no namoro ou seja no encontro de homem e mulher para constituir família numa vivência de respeito mútuo Se eu amo de facto aquela mulher eu certamente procurarei fazer tudo para que ela seja feliz Infelizmente tantas vezes as coisas viram-se ao contrário eu procuro uma mulher que me faça feliz ou seja eu a que me torno depois o centro de tudo então ponho-me à procura de mais esta e mais aquela mais aquela e acabo por nunca encontrar ninguém e tantas vezes nada me satisfaz E para os casais em particular os jovens namorados Dom Manuel António deixa um conselho Se um homem ama de verdade uma mulher então procurará fazê-la feliz procurará respeitá-la procurará de facto que ela se sinta bem com ele que os dois juntos possam caminhar possam de facto criar um clima de fraternidade que os ajuda a crescer a desenvolver a sua estrutura humana em todos os aspectos etc então aí o namoro tem o seu sentido tem o seu significado se o namoro é visto deixa eu ver quantas mulheres é que eu conquisto com quantas é que eu namoro ao mesmo tempo para mostrar que sou de facto um grande homem isso não é namoro isso não é nada isso é qualquer coisa que acaba por significar nada então o meu pelo neste dia de São Valentim se nós quisermos viver bem este dia é que seja de facto um dia em que eu penso na pessoa que eu digo que amo se é amo que é procuro respeitar procuro viver verdadeiramente esse amor num sentido de respeito de atenção para com essa pessoa Com os conselhos do Bispo da Diocese de São Tomé fechamos esta edição informativa em nome de toda a equipe boa noite e para sim em especial seja muito feliz da Diocese de São Tomé de São Tomé de São Tomé Transcrição e Legendas Pedro Negri